Olá pessoal, tudo bem? Uma boa notícia, hoje retomamos os trabalhos na comissão especial da PEC 199, que é a PEC da prisão após condenação em segunda instância. Quem que trouxemos hoje para conversar? Aquele que foi o ex-presidente do STF, o ministro César Peluso. E foi muito bacana, todos os parlamentares puderam fazer perguntas e realmente eu fiquei muito satisfeita com a audiência, porque ele garantiu que esta PEC não fere as garantias individuais, não fere a presunção de inocência. Então, agora a gente precisa trabalhar, na próxima semana o convidado vai ter uma outra audiência pública, o ministro Sérgio Moro, vem fazer audiência também para falar sobre esta PEC, porque a gente precisa avançar no combate à impunidade, na morosidade da justiça, para deixar para dar segurança jurídica também e o povo brasileiro quer ver uma solução para isso. Então, continue acompanhando, vou dando notícias e olha, na semana que vem tem mais. Tchau, tchau!